Olá, sou a Nutrícia, gosto de cozinhar, delícias de alimentar Meus amiguinhos, cada um do seu jeitinho Biscoitos sortidos são os meus preferidos, meus amigos também gostam Salgados e doces completam a festa, tudo isso me interessa Olá, sou a Nutrícia, gosto de cozinhar, delícias de alimentar Meus amiguinhos, cada um do seu jeitinho Olá, sou a Nutrícia Conseguir o que quase? Ser o que quer, se transformar no que quiser É o que eu queria conseguir um dia Igual a um super-herói Que se transforma todo dia Vou continuar, eu não vou parar Até conseguir me transformar Em algo que eu queira de verdade E não fique mais pela metade Vou continuar, eu não vou parar Até conseguir me transformar Em algo que eu queira de verdade E não fique mais pela metade É por isso que me chamam de quase É por isso que me chamam de quase Eu sou azedo, meu humor nunca está legal Sempre estou no meu vulcão Reclamando e tal Se alguém me dá um sorriso Eu digo, mas o que é isso? Se me chamam pra festa Eu digo, não me interessa Se querem me dar um abraço Eu fico bravo e não desfaço Sem alegria, nem docinho Sou azedo, afinal Eu vou a ver, meu humor nunca está legal Sempre estou no meu vulcão Reclamando e tal Eu sou azedo, meu humor nunca está legal Se alguém me dá um sorriso Eu digo, mas o que é isso? Se me chamam pra festa Eu digo, não me interessa Se querem me dar um abraço Se querem me dar um abraço Eu fico bravo e não desfaço Sem alegria, nem docinho Sou azedo, afinal Eu sou azedo, meu humor nunca está legal Sempre estou no meu vulcão Reclamando e tal Eu sou azedo, meu humor nunca está legal Sempre estou no meu vulcão Reclamando e tal Eu sou azedo Antes de você? Ah, sim Uau, que planeta fantástico Pois é, veja só Lá, em Quasimove Todos são parecidos com você E lá será sua nova casa Lugar lindo, que planeta fantástico Todos são laranjas, são iguais a mim Tudo se transforma É maravilhoso O meu sonho é ficar aqui Estou feliz Esse é o meu lugar Estou feliz Também é o seu lugar Estou feliz Em Quasimove E o planeta onde tudo vai mudar Onde tudo vai mudar Onde tudo vai mudar Ah, vamos logo, Quacoazedo Vamos Somos diferentes Os meus amigos São diferentes Os meus amigos São diferentes Se olhar você vai ver Que tenho amigos de todos os tipos Diferentes E é assim que deve ser Diferentes Diferentes E é assim que deve ser Eu vou apresentar meus amigos Mas sei que cada um é diferente do outro Eu posso até mesmo duvidar Eu posso até mesmo duvidar Mas cada um tem seu jeito particular Tem amigo que eu chamo de comilão O que encontra pela frente vai comendo de montão Tem aqueles bem magrinhos Tem até os que são bravinhos Outros que não se desgrudam Sempre fazem tudo juntos Tem amigos que são fortes como o elefante Eu vou apresentar meus amigos Mas sei que cada um é diferente do outro Eu posso até mesmo duvidar Mas cada um tem seu jeito particular Eu vou apresentar meus amigos Mas sei que cada um é diferente do outro Eu posso até mesmo duvidar Mas cada um tem seu jeito particular Eu te canto aqui sozinho Essa história é a intenção O pamonho e paçoquinha Uma dupla do setão O pamonho atrapalhado Era um grande comilão E vivia atrasado para a apresentação O paçoquinha inconformado Guardou seu violão E a dupla com pamonha Deu um tempo no setão Hoje estou lá e prendido Não dá pra acreditar O pamonho e paçoquinha Uma dupla com formal Essa dupla não combina Acabou a animação E tudo ficou cinza Lá na festa do setão Que tristeza na gente Se um pamonho não dá não E sozinho o paçoquinha Terminou essa canção Eita tempo que era bom Ai 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 mas que saudade O pamonho e paçoquinha Era só felicidade Eita tempo que era bom Ai 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 mas que saudade O pamonho e paçoquinha Era só felicidade Música Um vendido um sonho tão legal Vinha pelo mundo viajando sem parar Fui por desertos e vales Rios montanhas e mares Hoje eu vi o céu escurecer Tinha tantas nuvens que não dava pra contar Acho que a natureza, veio pra nos ajudar E a chuva caiu, molhando o chão Descem as flores, nasce a plantação E o céu se abriu, em todo lugar Todos sorrindo, vamos juntos brincar E a chuva caiu, molhando o chão Descem as flores, nasce a plantação E o céu se abriu, em todo lugar Todos sorrindo, vamos juntos brincar E a chuva caiu, molhando o chão Descem as flores, nasce a plantação E o céu se abriu, em todo lugar Todos sorrindo, vamos juntos brincar A natureza tem muitas espécies Aves, mamíferos, vamos encontrar Amfíbios, répteis e também os peixes E na floresta, a briseira que mora lá Os macaquinhos, que pulam de inteiro De galho, galho, e não param de bichar E a preguiça, no galho agarradinha Se mexe um pouco só pra se alimentar A corujinha é a rapi de rapina Ela faz o foco e é gocuna Ara é uma ave colorida Ela faz a facinha de urna Sabião, sabrama, jaguatira e caminha No solzinho, o jacaré foi descansar O louco, o ibirra, sejam as cobrinhas Mostrando a língua, se lilando sem parar Para já com isso Não vale a pena reclamar Ou saber isso que eu digo Vale um pouco pra pensar A vida pode ser tão linda Só depende de você Se ganhar um limãozinho O que poderá fazer? Pegue esse limão Faça de limonada Vai matar a sua sede E te deixar hidratada Se agir assim Faz assim pra vir a diversão E até meia curada Um fantástico e amiga Já chega! Um piquenique Nós vamos fazer Arrume a toalha Que nós vamos comer Eu tô com fome E a barriga tá roncando Vamos comer logo Chega de ficar falando Fui pegar o pão Mas o pão saiu andando E a melancia Pela grama foi rolando Fui tomar o suco Mas o suco me mordeu Fiquei com a boca enxada O que será que aconteceu? Formiga aqui Formiga lá Piquenique com formiga Eu não quero nem pensar Formiga aqui Formiga lá Come tudo e logue a perna Do patati do patatá Não precisa se preocupar Os heróis vão te salvar Se na terra ou no ar O importante é te ajudar Super, super, suplimpas Vamos lá! Super, super, suplimpas Ativar! Super, super, suplimpas Não precisa se preocupar Não precisa se preocupar Os heróis vão te salvar Se na terra ou no ar O importante é te ajudar Como tudo é lindo lá no fundo do mar Peixes, algas, bolhas a flutuar Como tudo é lindo lá no fundo do mar Peixes, algas, bolhas a flutuar No submarino mágico e encantador Posso sonhar e conhecer o lindo mar No submarino mágico e encantador Posso sonhar e conhecer o lindo mar Como tudo é lindo lá no fundo do mar Peixes, algas, bolhas a flutuar Como tudo é lindo lá no fundo do mar Peixes, algas, bolhas a flutuar Eu vou contar Fui ao polo norte verde perto a neve Quando de repente um urso eu encontrei E disse assim, ele disse assim, assim Tá frio aqui, tá frio ali, tá frio pra todo lado Quem está sem blusa ficará congelado Tá frio aqui, tá frio ali, tá frio pra todo lado Quem está sem blusa ficará congelado Quem está sem blusa ficará congelado Fui ao polo norte verde perto a neve Quando de repente uma baleia encontrei Ela disse assim, ela disse assim, assim Tá frio aqui, tá frio ali, tá frio pra todo lado Quem está sem blusa ficará congelado Tá frio aqui, tá frio ali, tá frio pra todo lado Quem está sem blusa ficará congelado Seguem-se a astronomia, como pode acontecer? Um eclipse solar, vamos lá, você vai ver É quando o sol e a lua trocam de lugar A lua tapa a luz do sol e fica difícil de enxergar Tudo escurece, o dia vira noite Olhando ao nosso redor, o eclipse acontece Um eclipse solar, é muito raro acontecer Você pode estudar, pra melhor ele entender Um eclipse solar, é muito raro acontecer Você pode estudar, pra melhor ele entender O Fluffy é um companheiro especial Ele é esperto e muito bonitinho Como não sabe falar, dá tromba pra agradar Mexe o rabinho e chacoalha o corpinho Ele gosta de brincar e os seus donos agradar Até mesmo se na lama precisar pular O Fluffy é um companheiro especial O Fluffy é um companheiro especial Ele é esperto e muito bonitinho Como não sabe falar, dá tromba pra agradar Mexe o rabinho e chacoalha o corpinho Ele gosta de brincar e os seus donos agradar Até mesmo se na lama precisar pular O Fluffy é sensacional Fluffy, barro, barro Olha só o que você merece, Fluffy Petiscos Esquece a tristeza de ladro e me dá um sorriso Ter a sua amizade é importante É tudo que eu preciso Mande embora a tristeza que insiste em te fazer chorar Deixa entrar, deixa brilhar Aparecer enfim o sol Me dê a mão e eu posso te ajudar Vem brincar comigo Me dê a mão e a gente é o que quiser Vem ser meu amigo Me dê a mão e eu posso te ajudar Vem brincar comigo Me dê a mão e a gente é o que quiser Vem ser meu amigo Me dê a mão e eu posso te ajudar Vem brincar comigo Me dê a mão e a gente é o que quiser Vem ser meu amigo Me dê a mão e eu posso te ajudar Vem brincar comigo Me dê a mão e a gente é o que quiser Vem ser meu amigo Tchau! Tchau! Ei! 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 Todo mundo tá feliz Tá feliz Todo mundo quer dançar Quer dançar Todo mundo pede bis Todo mundo pede bis quando para de tocar Mais um, mais um Todo mundo tá feliz Tá feliz Todo mundo quer dançar Quer dançar Todo mundo pede bis Todo mundo pede bis quando para de cantar Batendo palma e dando um grito Levanta a mão passando energia Batendo palma e dando um grito Levanta a mão passando energia Eu quero ver Levanta a mão Vem balançando, balançando a multidão Eu quero ver Tingolele Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero ver Levanta a mão, vem balançando, balançando a multidão Eu quero ver, tingo lelê Quinha cunhaco, chiqui, chiqui, balancei Tingo lelê, quinha cunhaco, chiqui, chiqui, balancei Tingo lelê, quinha cunhaco, chiqui, chiqui, balancei Todo mundo tá feliz Todo mundo quer dançar Todo mundo pede bis Quando para de tocar Mais um, mais um Todo mundo tá feliz Todo mundo quer dançar Todo mundo pede bis Todo mundo pede bis Quando para de cantar Batendo palma e dando um grito Levanta a mão passando energia Batendo palma e dando um grito Levanta a mão passando energia Eu quero ver, levanta a mão Vem balançando, balançando a multidão Eu quero ver, timbolelê E neco, neco, chique, chique, balancei Eu quero, eu quero, eu quero ver Levanta a mão Vem balançando, balançando a multidão Eu quero ver, timbolelê E neco, neco, chique, chique, balancei E, 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 e E aí Tudo pode ser, se quiser será O sonho sempre vem pra quem sonhar Tudo pode ser, só basta acreditar Tudo que tiver que ser, se quiser Oi, patatá! Vamos levar todas as crianças Num lugar onde nascem os sonhos! O sonho está no ar! Tudo que eu fizer, eu vou tentar melhor do que já fiz Esteja meu destino onde estiver, eu vou buscar a sorte e ser feliz Tudo que eu quiser, meu Deus que está lá em cima vai me dar Me dar toda a coragem que puder Que não me faltem forças pra lutar Vamos com você, nós somos invencíveis Pode crer, todos somos um e juntos não existe mal nenhum Vamos com você, nós somos invencíveis Pode crer, o sonho está no ar O amor me faz cantar Lua de cristal que me faz sonhar Faz de mim estrela que eu já sei brilhar Lua de cristal, nova de paixão Faz da minha vida cheia de emoção Lua de cristal que me faz sonhar Faz de mim estrela que eu já sei brilhar Lua de cristal, nova de paixão Faz da minha vida cheia de emoção Tudo que eu fizer, eu vou tentar melhor do que já fiz Estreja meu destino onde estiver Eu vou buscar a sorte e ser feliz Tudo que eu quiser, meu Deus que está lá em cima vai me dar Me dar toda a coragem que puder Que não me faltem forças pra lutar Vamos com você, nós somos invencíveis Pode crer, todos somos um E juntos não existe mal nenhum Vamos com você, nós somos invencíveis Pode crer, o sonho está no ar O amor me faz cantar Todo mundo! Lua de cristal que me faz sonhar Faz de mim estrela que eu já sei brilhar Lua de cristal, nova de paixão Faz da minha vida cheia de emoção Lua de cristal que me faz sonhar Faz de mim estrela que eu já sei brilhar Lua de cristal, nova de paixão Faz da minha vida cheia de emoção Lua de cristal A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vai surgindo E a dona aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe e nunca está contente Muito bem, crianças! Agora eu, a dona aranha, vou descer pela parede A dona aranha desceu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vai surgindo E a dona aranha continua a descer Ela é teimosa e desobediente Desce, desce, desce e nunca está contente Vamos lá, pessoal! A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vai surgindo E a dona aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe e nunca está contente Muito bem, crianças! Agora eu, a dona aranha, vou descer pela parede A dona aranha desceu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vai surgindo E a dona aranha continua a descer Ela é teimosa e desobediente Desce, desce, desce e nunca está contente Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele cisca o chão Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele cisca o chão Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas tem muito medo, é do gavião Agora eu quero ouvir Todo mundo! Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele cisca o chão Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele cisca o chão Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas tem muito medo, é do gavião Que bonitinhos! Olha só, patatinho! Cinco patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe falou Quá, 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 quá Mas só quatro patinhos voltaram de lá Um, que lindinhos! Dois, são o mesmo! Três, são o mesmo! Três patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe falou Quá, 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 quá Mas só dois patinhos voltaram de lá Dois patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe falou Quá, 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 quá Mas só um patinho voltou de lá Um patinho foi passear Além das montanhas para brincar A mamãe falou Quá, 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 quá Mas só um patinho voltou de lá Vamos lá, pessoal! Vamos lá! A mamãe patinha foi procurar Além das montanhas na beira do mar A mamãe falou Quá, 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 quá E os cinco patinhos voltaram de lá Cinco patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe falou Quá, 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 quá E todos os patinhos voltaram de lá A mamãe falou A mamãe falou Obrigado.